Programa Tô na Mídia Programa Tô na Mídia trazendo sempre as matérias de esporte radicais e as melhores baladas Agora aqui na TV Litoral Panorama, muita adrenalina é pra vocês, curtam agora Para você que está fazendo um evento radical e quiser que o Programa Tô na Mídia faça a cobertura Entra em contato 9905 3841 ou 8486 4777, valeu! Programa Tô na Mídia É isso aí pessoal, o Programa Tô na Mídia agora é diretamente do Morro do Careca E hoje vocês vão ver aqui no Programa Tô na Mídia como está a segurança da rampa aqui O fiscal de rampa falando como é o procedimento da decolagem do pessoal do parapente aqui no Morro do Careca É isso aí pessoal! E aí E aí E aí E aí E aí TEMPTATION Vamos agora aqui com o fiscal de rampa Demorou para o pessoal conseguir decolar hoje por causa que o vento não estava de acordo Para esse tipo de parapente Demorou um pouco para liberar a rampa, porque o vento estava forte Mas agora deu um aliviado no vento A gente tem que respeitar as condições do tempo Se o vento está forte não pode decolar Tem uma velocidade limite para operar o equipamento Mas agora está bom, você pode ver que o Dudu está voando ali, está show de bola O pessoal vai decolar aí, o Paulinho, ele Faz a brincadeira aí da galera no Morro do Careca E aí 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 Se inscreva no canal 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 Me perdi Estamos agora E aí E aí E aí Opa E aí Programa E aí E aí